Pessoal, como eu disse para vocês, as informações do E-Social devem ser enviadas pelo seu software. Agora, se você quiser, você também pode enviar as mesmas informações lá pelo portal web. Eu oriento a isso? Não. E por quê? Porque senão você teria um retrabalho de fazer no seu software e depois de fazer as mesmas informações aqui no portal do E-Social. Agora, em caso de precisão, é claro que você pode fazer direto aqui no portal. E eu vou mostrar para vocês como que o portal recepciona essas informações. Então, para começar, eu quero mostrar aqui o evento S1000. O evento S1000 vai estar aqui no portal do E-Social, em dados do empregador. Eu vou clicar aqui em dados do empregador. E aqui, pessoal, vocês vão ver todas as informações que são necessárias e que foram enviadas no evento S1000. O CNPJ, a classificação tributária, a natureza jurídica, se a empresa optou pelo registro eletrônico de empregados, indicativo de cooperativa, indicativo de construtora, indicativo de desoneração na folha e também os números de recibo. Então, tudo o que vocês enviam pelo seu software pode ser espelhado e pode ser conferido aqui no portal web. E aí